Oi pessoal, hoje nós vamos iniciar o concerto ou a restauração da nossa Philco Emotion, modelo PCM 2046 Chassis 05 Graças a colaboração dos amigos aí a gente conseguiu identificar a TV pelas dicas do pessoal que assistiu o vídeo aí no canal Uma observação bastante legal que eu quero fazer dessa TV, até para as pessoas que eventualmente vão assistir esse vídeo E não entendem porque que alguém vai lá no lixo junto a uma TV e traz para a bancada e recupera e às vezes até investe recursos em cima disso Especialmente no nosso caso que a gente não visa vender o equipamento Eu sei que tem muitos técnicos que recuperam e consertam ainda TVs dessa família de TVs de tubo e depois vendem O que é uma coisa legítima porque tem muita gente que ainda tem apego sentimental, digamos assim, por essas TVs E claro, tem muita gente ainda que depende dessas TVs para assistir Existem ainda, eu não sei se existe uma estatística oficial, mas a gente sabe que tem muita TV ainda de tubo funcionando Basta você assistir no próprio YouTube aí, os vídeos dos colegas técnicos em eletrônica de vários estados do país Que postam aí dicas de conserto de TVs de tubo de imagem, né? Mas uma coisa muito legal que o pessoal colocou e fez comentários aí no primeiro vídeo e no Facebook também É que o pessoal coloca lá, eu ganhei muito dinheiro com essa TV, né? E muitos até dizem assim, eu conheço muito bem essa TV Então se você tiver dificuldades pode me perguntar aí que eu ajudo, né? O pessoal acaba aí sabendo os defeitos da TV de tanto que trabalharam nela, né? Eu achei isso muito legal, isso me deu mais motivação ainda para fazer um esforço aí e recuperar essa TV A surpresa vai ser se a gente ligar ela e ela funcionar, né? Ela não precisar de conserto nenhum, apenas de uma limpeza Mas é uma incógnita, né? Eu sei que tem muitas pessoas ou algumas pessoas que eu já vi aí Que ligam a TV, né? Recuperam a TV, às vezes juntam até do lixo, dessa mesma forma como nós fizemos E ligam Eu não vou fazer isso Eu prefiro primeiro fazer uma análise visual na placa da TV Ver como é que ela está Até porque provavelmente, pelo que a gente vê aqui, né? Em cima aqui dela está escrito 100 reais Provavelmente o que pode ter acontecido A pessoa, o proprietário dessa TV, mandou para uma assistência técnica O técnico deu esse orçamento E a pessoa talvez não autorizou o orçamento, né? Talvez achou, avaliou que não valia a pena e acabou descartando a TV Jogando lá no monte de entulho como a gente encontrou ela Mas, enfim, dito isso, fazendo uma análise mais detalhada agora Porque naquele dia já era noite, a gente não conseguiu, né? Dá para ver aqui que no tubo tem um risco Parece ser um risco permanente, né? Parece que riscou o vidro mesmo aqui E dá para entender porque ela foi jogada nas pedras, né? Ela tem marca de pedra aqui Então ela fez um risco permanente aqui Ela tem mais alguns sinais aqui Parece ter um risco também Depois, quando a gente limpar ela, né? É... vai aparecer Mas as teclinhas, ó Seletor de canais, menu, volume mais, volume menos Apesar de ter sido jogada aí Ela está inteira, não quebrou nada A tecla Power ainda funciona Esse botão aqui poderia ter quebrado Poderia ter sumido Mas ele está aí, né? Aqui atrás A tampa dela está inteira Ela não quebrou nenhuma parte plástica, né? Inclusive os parafusos estão aí, né? Ela poderia ter sofrido algum impacto aqui Nessa parte traseira e quebrado Não aconteceu isso Tem aqui a dificuldade de ver o modelo dela Que está apagado Não dá para ver, né? Ela tem uma fichinha de manutenção aqui, ó Eletrônica, né? Eletrônica Número da OS 13.693 Data 14 de 4 de 2008 Há 12 anos atrás Ela passou por essa eletrônica Né? A empresa Então a eletrônica colocou uma fichinha aqui, né? Uma fichinha de garantia De identificação do aparelho Aqui está inteiro Não está quebrado Entrada de áudio e vídeo parece Não estar quebrada também E é isso Agora nós vamos abrir ela E Vamos fazer uma análise visual Primeiro na placa, né? Eu não gosto de ligar um aparelho Sem saber como ele está por dentro, né? Talvez a gente possa aumentar o problema Se a gente ligar E depois Depois de fazer uma análise visual Aí vamos partir para a lâmpada série E ver o que aconteceu com ela Agora ela está aberta Aparentemente Está tudo no lugar Pelo que dá para ver Aqui Interessante que a placa do tubo Ela não tem nem sinal de solda Aparentemente Não houve Uma intervenção aqui Parece ser tudo original A placa principal O que dá para notar Isso é Até normal, né? O que dá para notar aí Que o capacitor da fonte Está um pouco estufado Não sei se vocês conseguem ver no vídeo Está um pouquinho estufado O capacitor da fonte Os outros Pelo menos Aparentemente Os capacitores não têm Não têm Visualmente Não têm sinais de capacitor Estufado Ou vazado Geralmente Geralmente Quando o capacitor vaza Ele deixa um sinal Na placa, né? Ele deixa uma marquinha De cor diferente Ali onde ele estava instalado Então O que Eu pensei que pudesse Acontecer aqui De estar faltando Alguma peça Algum componente, né? Parece que não Parece que ela está Ela está Ela está inteira Aqui tem um sinal De Tem um sinal aqui De sobreaquecimento Esse resistor Pode ter sido trocado Inclusive Ele está Ele está frouxo Ele está frouxo Parece que ele está Com solda fria Vamos olhar embaixo Aqui agora Vou abrir a placa Aqui Vamos lá Tem sinal de aquecimento Na placa Aqui, né? Na parte da fonte Principalmente Isso é Até normal, né? Considerando quantos anos Essa televisão funcionou Aí foi usada Aquele resistor Que está com solda fria Vamos mexer nele aqui Olha lá Não sei se vocês conseguem ver Aqui 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 assim, ó Aqui assim a perninha dele Vou mexer nele lá Olha aí Que legal, né? Resistor com solda fria Dos dois lados Dos dois lados, ó Ó Tá bem pra ver Vamos ver aqui Uma placa muito bonita Uma placa muito bonita E eu sempre digo Cuidado E eu chamo isso Até de respeito, né? Que a indústria Tinha Ou talvez tenha Não sei, né? Eu não tenho experiência Em televisores modernos Mas nessa época O cuidado que a indústria Tinha com o técnico Está tudo indicado aqui A indicação dos componentes Está aqui A indicação dos ajustes Olha o micro lá O micro E aqui Aqui tem Olha que interessante Aqui, ó Olha lá IC701 Os três pinos dele Com solda fria Estão vendo? Esse é um dos motivos Que eu me refiro Que eu não gosto de Eu não gosto de Ligar um televisor Sem antes Fazer uma análise visual, né? Da situação do televisor Porque olha lá, ó IC701 Ver se eu consigo Identificar ele rapidinho O esquema Vamos olhar aqui Vamos olhar se tem Alguma indicação aqui Por cima da placa Está bem sujo Mas olha lá Esse transistor aqui É um circuito integrado 7809 Isso é um regulador 7809 Os amigos aí Me corrijam Se eu estou enganado Mas me parece ser Um regulador 7809 Enquanto eu olho aqui E converso com vocês Enquanto eu converso com vocês Eu estou olhando aqui No esquema da fonte É... Para ver se eu consigo Identificar Vocês É... Perdoem aí A minha falta De experiência Mas Como eu disse aí Nos vídeos anteriores Eu Há muitos anos Não vivo Na eletrônica De bancada Na eletrônica De manutenção Bom Ao que parece A TV Está completa Inteirinha Até a sujeira Eu achei que ela Estivesse mais suja Não está muito suja Normal Para uma TV Dessa idade Não tem aparentemente Capacitores vazados Como eu disse Não tem aparentemente Capacitores estufados Com exceção Do da fonte Ver se eu consigo Mostrar para vocês A visão que eu estou tendo Aqui Como ele está estufado Esse capacitor da fonte Aqui Na parte de cima dele Ele está um pouco estufado Para ver bem Teria que tirar ele Então vamos fazer o seguinte Eu vou ressoldar Aqueles componentes Que tem solda fria Esse CI aqui Que me parece ser Um regulador 7809 Não sei se é Depois a gente vai confirmar O resistor aqui Que está com solda fria E se de fato O que aconteceu Com essa TV Foi Ela Não ter Ter sido aprovado Um orçamento Que eventualmente Um técnico Deu para o cliente final E por isso Ela foi descartada Talvez O problema dela Fosse só Essas soldas frias Vamos ver Vou refazer Essas soldas frias E vou ligar ela Na lâmpada série Para a gente ver O que vai acontecer Então agora Vamos ligar Vamos ligar Na lâmpada série Já A chave aqui Geral está desligada É A TV está ligada Aqui na saída Da nossa lâmpada série Para aqueles Que ainda não viram Aí no canal Tem um vídeo Da nossa lâmpada série Do museu Como que ela funciona Eu ligo ela aqui E eu vou Escolher aqui Qual a potência De lâmpada Que eu vou usar 40, 60 Duas de 70 E uma de 120 Como a gente sabe Que quando usa Lâmpada série A gente tem que usar Pelo menos De duas vezes e meia Três vezes A potência Do aparelho Que está em manutenção Então eu não tenho certeza Da potência Dessa TV Mas Vou usar aqui Uma lâmpada de 120 E vou usar Uma de 70 Que me dá Aí os 190 watts Mais ou menos Em lâmpada série Posso testar aqui Para ver se essas lâmpadas Estão realmente Funcionando Beleza Agora Está alimentado Aí Eu tenho A lâmpada série Está ligada Já aqui Ou seja Eu tenho 220 Que é a tensão Da rede Passando pela lâmpada série Vamos ver o comportamento Disso aqui Eu vou ligar a TV E vou mostrar Para vocês Aqui O que vai acontecer Na lâmpada série Eu já fiz o teste Então Eu posso fazer Para mostrar Para vocês As lâmpadas Acenderam E apagaram Bom Esse é o comportamento Que a gente Espera As lâmpadas Não poderiam ficar Acesas Indefinidamente Aí a gente teria Um curto na TV Quando você liga Um aparelho Numa lâmpada série A corrente de partida Até carregar Os capacitores Enfim Ela é alta Depois ela estabiliza Na corrente nominal De consumo do aparelho Bom O aparelho está alimentado Mas Não tem Sinal de vida Não acendeu o LED Não fez barulho nenhum Ela não oscilou E Bom Agora vamos Vou medir as tensões Conforme o esquema Agora Eu vou virar a placa Para ficar mais fácil A TV está ligada Alimentada E eu vou Vou fazer o seguinte teste Aqui Bom A primeira tensão Retificada Que a gente encontra Na fonte da TV É em cima Do C905 Esse capacitor Grande aqui Capacitor Da Da fonte C905 Aqui A gente tem que ter A tensão Então Da rede Da rede de entrada Da TV Da pública Retificada Tem que ter a tensão Em cima desse capacitor Vamos lá O que a gente vai encontrar aqui Aqui 249 Ok Essa tensão A gente tem Bom Como eu falei antes A TV está alimentada O LED Não acende No painel Não liga nada Ela está Como se não Tivesse ligada Mas A tensão Aqui Eu encontro Está ali A tensão Da rede Ela tem Um comportamento Em cima Desse capacitor Que me parece Anormal De novo Faz muitos anos Que eu não conserto Né Então o que que vai me orientar Nesse conserto Dessa televisão Que eu sei que Para a maioria Dos amigos técnicos Mais antigos É Mamão com açúcar Como se diz Né Muito fácil De fazer esse conserto O que vai me orientar É o esquema Né E o conhecimento De eletrônica Então De novo Aquela discussão Que eu já levantei Nos vídeos anteriores Né Saber ler os circuitos E saber entender O que que acontece Quais são os fenômenos Elétricos E eletrônicos Que acontecem Em cada etapa De um circuito É o que vai me levar Para o defeito Dessa TV Então vamos lá Eu vou compartilhar Esse passo a passo Com os amigos Porque eu sei Que tem muitos Que são apaixonados Por eletrônica Tem outros Que estão começando No mundo da eletrônica E eu vou aproveitar Esse defeito Dessa televisão Para Fazer análise Do circuito Análise Eletrônica Do circuito E a gente vai chegar No defeito Junto Eu não sei ainda O que é o defeito Eu só fiz Uma análise Uma Na prática Eu localizei Os componentes Porque eu fiz A análise Do circuito E eu já sei O que eu tenho Que testar Então eu localizei Na placa Para ficar mais rápido O vídeo Mas não sei O que é o defeito Então vamos lá Eu tenho aqui O capacitor C905 Que está retificando Aqui A tensão da rede Que entra nessa Ponte retificadora Transforma isso aqui Em corrente contínua Aqui eu tenho Corrente alternada Passa pela Ponte retificadora Um lado Retifica O semiciclo positivo Outro lado Retifica O semiciclo negativo Estou resumindo Bastante Para não ficar longo O vídeo Quem se interessar Em retificadores De meia onda Onda completa Pode estudar depois Então A tensão Retificada Da rede pública Chega aqui Nesse ponto E chega em cima Do capacitor Que é o que a gente Tem aqui C C905 Está ali Eu já liguei A ponteira negativa Do meu multímetro Na carcaça Para ficar mais fácil Então está aqui Eu tenho aqui 249 250 volts A próxima tensão Que eu vou medir Eu vou dar um salto Ou melhor O que acontece Essa tensão Retificada Ela vem aqui Nesse transformador Passa pelo transformador E vem aqui No circuito integrado Do Que faz Inclusive está escrito Aqui Fonte chaveada A fonte Dessa TV É chaveada Aqueles que se interessarem Entender o que é Uma fonte chaveada Vocês podem estudar Depois em outros vídeos Mas enfim A tensão Vem Entra no transformador Aqui no pino 3 Dele Então se eu tenho A tensão Aqui do 250 volts Automaticamente Eu tenho a tensão Aqui no pino 3 Também Do transformador Mas vamos validar Isso Olha lá Eu vou colocar Aqui de novo Está lá 250 251 E o transformador Está aqui Está logo do lado Então eu tenho A tensão Aqui no transformador Tudo bem Agora eu vou dar Um salto Para o outro lado Da fonte Eu quero saber Se eu tenho A tensão Na saída Aqui né A tensão Aqui do pino Aqui ó Pino Pino lá Vamos ver Pino 3 Pino 5 O esquema Está bastante apagado Está bastante difícil De ver Até para mim Aqui Então Essa tensão Saindo aqui Da fonte chaveada Eu espero Que eu tenha A tensão Em cima Desse capacitor C911 Que pelo esquema Os amigos Que me corrigem Pelo esquema 115 volts Como é um capacitor Para 180 Eu não olhei O capacitor Mas eu tenho Que ter uma tensão Aqui Então eu procurei Esse capacitor Antes De fazer o vídeo E ele está aqui C911 Vamos ver O que a gente tem Aqui Olha lá 2 volts Se a minha leitura Aqui no esquema Está correta Eu deveria ter 115 aqui Nesse ponto E eu não tenho Bom O que eu tenho Que pensar então Se a minha tensão De saída Da fonte chaveada Está zerada Se a minha TV Não funciona Nada Eu tenho a tensão De entrada Da fonte chaveada E não tenho a tensão E não tenho a tensão De saída A primeira coisa Que eu tenho Que pensar É que Em se tratando De uma fonte chaveada E aonde eu tenho Um circuito de proteção Aqui eu tenho Um ST Um TRIAC Que faz a proteção Da fonte Para eventuais curtos Em algum outro Setor da televisão Seja no horizontal Vertical Som FI Qualquer lugar Pode ter um curto Então se eu tenho Um curto lá Na saída Eu tenho um circuito De proteção Aqui Que faz desligar Minha fonte chaveada Bom Agora eu tirei Eu tive que tirar O R912 Que é Esse cara aqui Né Que vai aqui No SCR Tirei É esse grandão Aqui Ele está ali Inclusive Ele está ali Do ladinho Ali do SCR Né Está lá Esse é o SCR É Vou apontar ele aqui Esse é o SCR O foco muda Aqui Esse é o SCR Que o resistor estava aqui E esse outro aqui Que inclusive É aquele que estava Com solda fria É o outro resistor É aquele que Está aqui Ó Que vem lá Da fonte Né Passa por esse diodo E alimenta então O circuito aqui De saída horizontal Saída horizontal Saída vertical A gente sabe Que o flyback De uma TV Produz Gera várias tensões Para alimentar a TV Então o que a gente Espera é que se a gente Desligar A alimentação Desse circuito Aqui A gente está Desligando A Saída horizontal A carga Da saída horizontal Bom Os dois resistores Estão fora E eu vou aproveitar Agora Vou mostrar para vocês Um comportamento Que eu acho estranho Dessa TV Deixa eu Vamos ver Ela está aqui Deixa eu desligar Tenho certeza Que ela está desligada É Vamos ligar ela Aqui Deixa eu Vou virar ela Agora Vou virar Com cuidado Olha só Quando a gente Liga a TV A lâmpada série Tem esse comportamento Ela acende E apaga É o comportamento Que se espera Só que o que é estranho Nessa TV Vamos lá De novo Agora eu botei Uma jacaré Para ficar mais fácil Didaticamente Aqui para mostrar Para vocês Eu vou medir Agora aqui A tensão No meu C 905 Olha lá 246V Que é a tensão Retificada Da rede Como eu falei antes Só que o que a TV Tem Que eu acho Que é um comportamento Estranho Que os amigos Podem compartilhar Depois E comentar É que como eu estou Medindo em cima De um capacitor Que está com Uma tensão Mais de 200V É uma alta tensão Quando eu desligo A TV Olha o que acontece Zera imediatamente Esse comportamento Não é normal Agora eu vou ligar De novo Bom Eu já isolei Os circuitos Eu isolei O circuito Que vem aqui Para SCR Do circuito De proteção O resistor Isolei O outro resistor Que leva lá A tensão Da fonte Para a saída Horizontal E para a saída Vertical E o próximo passo Então Aqui eu tenho Tensão Vou medir De novo Aqui No meu capacitor Na saída Na saída Da fonte Olha lá 2V Que é o capacitor Que Eu mostrei Antes Então agora Eu posso pensar Que o meu circuito De proteção Do SCR Está desligado Que a minha carga Lá na saída Horizontal Está desligada O que eu espero Então É que a fonte Funcione Somado Então A isso Eu Venho aqui No meu capacitor Que eu tenho A tensão Retificada Da rede Tenho lá Os meus 240 Mais de 240 Volts Da rede Só que Quando eu desligo A chave geral A tensão No capacitor Zera É como se Eu estivesse Fazendo um curto Em cima Do capacitor No momento Que eu interrompo A tensão Esse comportamento Não é normal Bom O que eu posso Pensar Ou esse Capacitor Tem um defeito Um curto Interno Que está fazendo A tensão Sumir Na hora Que eu desligo O que talvez É pouco provável Ou eu tenho Um defeito Nesse STR No meu transistor Da fonte Perdão No meu circuito Integrado Isso aqui É um circuito Integrado Não é um transistor Da minha fonte Chaveada Eu tenho Essas duas Suspeitas O que eu vou Fazer então Por uma questão De Desencargo De consciência Eu vou testar Esse capacitor É fácil Até inclusive De testar Um capacitor Eu posso Tirar ele Aplicar Os 220 240 Voltos Ali Fora Do circuito E ver Se ele Vai fazer Esse mesmo Essa mesma Descarga Tão rápida Como ele Está fazendo No circuito Mas O que eu Suspeito Com a minha Pouca experiência De eletrônica De bancada De novo Eu estou usando Aqui os conceitos De eletrônica O que eu Suspeito É que O capacitor Está fazendo O seu trabalho Apesar de ele Parece estar Estufado Tem a tensão Aqui Mas como Essa tensão É aplicada Aqui No meu Circuito Integrado No meu STR Da fonte Chaveada Quando eu Interrompo A chave Geral O meu STR Está em curto Né Olha só Ele tem um pino Que vai ao terra Lógico E a minha Tensão É aplicada Nele Então O meu STR Pode estar Em curto E ele Pode estar Causando Esse fenômeno De fazer Com que A minha Tensão Vá a zero Muito rápido Esse não é O comportamento Normal De um Capacitor Talvez Até Didaticamente Eu possa Tirar Esse Capacitor Daí Carregar Ele Fora E mostrar Para vocês Principalmente Para os Mais Os iniciantes Os mais Jovens Qual o comportamento Que se espera Em cima Desse Capacitor Bom Se eu Estou Certo Na minha Dedução O meu STR Está em curto Ele está Com defeito Meus Amigos Olha lá Olha o que a gente Descobriu aqui Aqui está o Capacitor da fonte Esse aqui é o Capacitor de filtro Da fonte Da TV Olha lá 220 Por 400 Volt 220 Micro Escala 24x400V Agora Vocês vão Conseguir Ver O que eu Tentei Mostrar Antes Está estufado E aqui Ele tem Sinal De que Vazou Alguma coisa Aqui Ali Estão vendo Que tem Uma cor Diferente Ali Agora Capacímetro 220 Micro Escala 2000 Micro Vamos colocar aqui Negativo Positivo Olha lá Completamente Morto 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 Bom Mas eu não posso Pensar que isso é a solução Do meu problema Porque Para um capacitor Morrer desse jeito Pode ser um defeito Interno dele Claro Não dá para descartar Porque ele é o retificador Da fonte Perdão Ele é o filtro Da fonte Então ele é um Capacitor muito importante Para a TV Ou para qualquer circuito Eletrônico Mas tem a chance Do meu STR ainda Estar em curto Para isso Eu vou ter que colocar Outro capacitor Aí Eu já Eu estou ainda Com os Resistores Fora Então eu vou conseguir Outro capacitor Provavelmente Na sucata Vou colocar E vou refazer Os testes Para ver se O problema É só o capacitor Mas eu estou Achando que a gente Tem um STR Em curto Que Talvez tenha Entrado em curto Por causa Desse capacitor Vamos ver O que vai dar Já que nós Encontramos aqui O capacitor Da fonte Completamente Esgotado Sem nenhuma Capacitância Totalmente Esgotado E A gente fez A análise Desse comportamento Que eu Acho estranho De o capacitor Descarregar Tão rápido Eu vou simular Aqui para vocês O comportamento Normal De um capacitor Em que a gente Aplica Carga nele Para isso Eu vou fazer O seguinte Como eu só Tenho aqui Nesse momento Um eletrolítico De 470 Por 220 volts Que eu Acabei de tirar De uma fonte ATX de computador E aqui Eu tenho Uma tensão Maior Eu tenho 250 Então eu vou Ligar a TV Num transformador Um auto transformador E vou Como ela é Logicamente automática Eu vou usar Então ela Em 110 Né Vamos conferir Aqui É O negativo Aqui Já está ligado Vamos medir Aqui Então agora Como eu estou Entrando com 110 Na minha TV Depois de Retificado Aqui em cima Onde teria O capacitor Então eu tenho 125 volts O que eu fiz Então É Eu vou Usar Essa tensão Da TV Para carregar Esse capacitor Aqui Para mostrar Para vocês O efeito Que é o efeito Normal Quando você tem Um capacitor Carregado Então o que eu vou Fazer aqui Eu vou ligar Essa tensão Em cima do capacitor Para isso Eu vou desligar A TV primeiro Claro Para a gente Evitar acidente E eu vou ligar Essa tensão Aqui em cima Do capacitor E vou carregar Ele E vou desligar A TV Para a gente simular A situação Normal De um capacitor O comportamento Normal De um capacitor No circuito Bom Agora O que eu fiz Eu liguei Dois fios Fiz uma ponte Da posição Do meu capacitor Até Ali onde tem Que ter o capacitor Até ele ali E vou ligar A TV de novo Então Está ligado lá Vamos ver O que vai acontecer Ó Bom Agora O capacitor Está aí Está ligado Ele está trabalhando Ele está filtrando Ali A tensão Que está sendo Retificada E eu vou tirar A TV da energia Vou puxar aqui Na flecha Aqui na parede Para vocês verem O comportamento Que eu Que eu creio Ser o normal Desliguei Está fora Né Olha lá Tirei Esse é o comportamento Normal Notem a diferença Aí Antes A gente Tinha ali O capacitor Ligado no circuito Quando desligava Ele Ia a zero Ele morria A tensão Mas a gente sabe Que é porque Aquele capacitor Estava com defeito Né Bom O que eu vou fazer Agora então Eu vou colocar De volta Os resistores Vou Vou ligar Os circuitos De novo Eu vou deixar Esse capacitor Aqui Para ter Testar Só para a gente Ter uma ideia Do que vai acontecer Simular o comportamento Com esse capacitor Que a gente sabe Que está bom A gente sabe Que não dá Para ligar a televisão Em 220 volts Porque esse capacitor Aqui é abaixo Da tensão Mas Vamos ver O que vai acontecer Vamos tirar a prova Para ver Se o nosso STR Da fonte chaveada Está em curto Ou não Bom Agora a TV Está aí Com o capacitor Que eu coloquei Um capacitor Maior Que o original 470 micro Por 220 volts A TV está ligada Na rede 110 Agora eu estou usando Um autotransformador E o que a gente tem Aqui Coloquei de volta Os resistores O que eu já desconfiava Que o problema Não era para frente Que o problema Era na fonte mesmo Então a gente tem Aqui agora 173 volts Agora tem aqui Um capacitor Que está funcionando Um capacitor bom A tensão Aqui no nosso C911 Na saída da fonte 1.4 Não mudou nada E então A conclusão Nesse momento Que eu chego É que o nosso STR da fonte Está com defeito Né Esse circuito integrado Aí ó Esse circuito integrado Está com defeito Porque Ele não manda Tensão nenhuma Para frente Nada, nada, nada Zero, zero É como se a tensão Entrasse nele E morresse Dentro dele Não desarma Proteção Não pisca LED A TV não faz nada Agora eu vou aproveitar Para mostrar Para vocês O comportamento Aquele mesmo comportamento Do capacitor Vou puxar a TV Vou tirar ela Da Desliguei Né E vou colocar Aqui em cima Olha lá Esse é o comportamento Normal Né Capacitor Se descarregando Aliás É por isso Que muitos técnicos Dão aí Testemunhos De que levam choques Nas TVs Mesmo desligadas Se o técnico É inexperiente Ele acaba Colocando a mão Aqui Vai levar Esses cento e tantos volts Da carga do capacitor Nos dedos Né Então é isso Pessoal É Vou conseguir Um STR Né Esse Esse STR Aí E vamos Substituir Esse cara Vamos virar Aqui ele Vamos Cuidado Porque a gente já viu Ali que tem carga No capacitor STR 50103 Não deve ser tão difícil De conseguir É provável Que tenha alguma TV Aí Na sucata Que tenha Esse STR Mas O próximo vídeo Eu vou trazer Já substituindo Esse STR E E a gente vai ver O que vai acontecer Qual vai ser O sintoma O que eu Presumo De novo Recorrendo ao Conhecimento De eletrônica Né O que eu Presumo É que Esse capacitor Aí O capacitor Original Né Esse aqui O capacitor De 220 Por 400 volts Esse capacitor Aí Apresentou Defeito Né Ele Perdeu A sua capacitância Ele está aberto Ele não tem Ele não tem Nenhum culto E isso Provavelmente O usuário Usou a televisão Muito tempo Mesmo Com o capacitor Esgotado E foi a um ponto Que o STR Não suportou Né E acabou abrindo Provavelmente Aqui dá pra ver Até o diagrama Interno dele Né Ó A tensão Que vem Lá Do primário Do transformador Que vem lá A tensão Né Vem a tensão Retificada Filtrada Pelo capacitor Passa Pelo Enrolamento Primário Do transformador Da fonte Passa Por um Resistor Que provavelmente Deve ser Aqui Uma Bobininha De choque Isso aqui Eu não conferi E entra Aqui no Coletor Do transistor Interno Aqui do Do STR Eu não mostrei Pra vocês Mas eu medi A tensão Entra nele Nesse ponto E não sai Tensão Nenhuma Em ponto Nenhum Então Esse cara Aqui Acredito Que ele deve Estar aberto Beleza Pessoal O objetivo De hoje Foi Chegar O mais próximo Possível Do diagnóstico Do defeito Espero Que esse vídeo Possa ajudar Até outras Pessoas Que talvez Peguem Essa mesma TV Ou TV Semelhantes Com defeitos Assim Obrigado Pela audiência Do canal Deixe o seu Joinha Compartilhe Esse vídeo Com seus amigos Ajude A divulgar O museu De eletrônica E ajude A gente A manter Viva Essa eletrônica Tão bonita A eletrônica Clássica Que a gente Diz A eletrônica Em que Tinha instrumentos Na bancada Assim como Multímetros Analógicos Indispensáveis Para manutenção De bancada Beleza pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo